A minha assinatura é a assinatura da quarta classe. Eu tenho a quarta classe. Tudo aquilo que eu fui aprendendo, fui absorvendo. A realidade é como se fala, no gesso, no barro, cerâmica. Eu aprendi a pintar por uma questão de necessidade. As pessoas que olham para estas coisas minhas, não sabem como é que isto começou. Alberto Jorge Gama Diniz, nasci em Lisboa, em 1938. Se eu for à minha estrutura mental, está lá a pessoa certa. Nem foi o meu pai, foi o irmão do meu pai, Alfredo Diniz. Era desenhador de vidro. O meu tio deixou as marcas e os princípios básicos da minha existência. E o meu ser, morreu com 28 anos, foi morto, lapido. Comecei a trabalhar com 11 anos, 12. Mais tarde, começo a trabalhar em cerâmica, na fábrica da Secla, que era uma fábrica fantástica, nas Caldas da Rainha. Fazia-se lá obras de toda a espécie e o pintava. Era pintor e era bom pintor, era o irmão pintor. Entretanto, fui convidado para vir para a Marinha Grande, para trabalhar no vidro. Vim, não sabia o que era, mas aceitei. Fui para desenhador de vidros, foi uma sorte. Encontraram uma profissão com certa dignidade. Fiquei aqui desde 71 até agora. Estou aqui num espaço que tem, de facto, uma vida imensa no vidro. Acompanhei isto, tudo. Pintava o vidro, estas coisas, vidreiros. E continuo a pintar, e continuo. Estas coisas só começam quando eu agarro o vidreiro. Eu gostava tanto do vidro e dos vidreiros, que desenhei muito. E dei muita alma ao próprio vidro. Entretanto, houve evoluções. As fábricas transformaram-se em vidro, deixou-te ter a utilidade que tinha. A minha vida alterou-se. Alterou a vida de toda a gente. Entretanto, passaram os anos e eu fiquei pintor. Comecei a pintar os pescadores, na Nazaré, ao vivo, direto, ok? Em platex. E vendia na Nazaré. Entretanto, é preciso ver que o extrato esteve sempre ligado a mim. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu fui-se ligado sempre para o nu, ok? Por uma questão de sensibilidade. E a minha sensibilidade foi sempre para o movimento. O nu é o máximo que se pode ter para um pintor. Os cavalos são, para mim, uma forma extraordinária de movimento e de ação. Hoje, pinto por uma questão necessária à minha vida. Sempre os ideais. Sempre a pintar. Tenho encomendas. E enquanto o indivíduo tem encomendas, é porque é uma pessoa querida, não é? E enquanto o indivíduo temoso coração. Não lembrou nada. Title que te deem. Obrigado.